Vamos lá então, rapaziada, pra mais um vídeo aqui no canal e, cara, dessa vez aqui a gente vai estar fazendo uma coisa bem diferenciada, cara. Há um tempo atrás aí, há mais ou menos um mês e meio, eu soltei um vídeo aqui no canal onde eu mostrava algumas coisas ali que supostamente o Free Fire copiou do Fortnite. E, cara, meio que a comunidade do Free Fire me deu um pouquinho de hate nesse vídeo e a gente vai estar lendo os comentários desse vídeo hoje aqui, que, cara, só tem coisa bizarra, velho. O primeiro comentário que eu vi, que eu pensei, não, eu preciso fazer um vídeo disso, foi quando esse parceirinho aqui falou isso aqui, ó, se liga. Nosso parceirinho Miguel aqui falou isso aqui, rapaziada, podemos ser corno, mas temos orgulho e Fortnite é pra kid, mano. Velho, na hora que eu vi isso eu falei, não, não, eu vou ter que fazer um vídeo disso, velho. Então hoje aqui a gente vai estar reagindo aos melhores comentários desse vídeo, vamos ver o que a gente encontra, que eu tenho certeza que isso aqui vai estar muito bom, velho. Ó, rapaziada, pra começar temos um sensato aqui, ó, nosso mano Douglas Fraga falou assim, Joga o Free Fire e achei o vídeo muito engraçado, só sucesso. Tamo junto, parceirinho, você entendeu as piadas, é, é, mano, humor, humor e piabas. Rapaziada, eu tô vendo aqui que tem muito comentário bom, comentário ruim, muita gente elogiando assim e eu não tô conseguindo achar aquilo em específico que eu quero que alguém denegre na minha imagem aqui, tentando me xingar, me derrubar ao máximo. O que que a gente vai fazer? Vamos escrever algumas palavras-chave aqui nos comentários. Vamos começar com a palavra que já tá ligada ali ao Free Fire. É só um meme, não tem nada a ver, calma, amigão. Vamos botar aqui, ó, corno. Ok, vamos ver se tem comentário disso aqui com essa palavra-chave. Jaqueline, isso é bullying. Fica toda hora falando que o jogo é de corno. Tem gente que sofre com isso, então parem com isso, por favor. Isso causa depressão com as pessoas, então parem com isso, mano. Ah, tô com depressão, hein? Ai, meu Deus do céu, olha o nível, velho. Vambora. Mais uma pélula da Jaqueline. Não sei, mas ele ficou nos chamando de corno. Nada a ver isso aí, até porque não tem nada de corno no jogo. Então parei de falar, parei de falar que é jogo de corno, porque vocês são tudo corno. E não gostam de ver um jogo e querem colocar seus chifres arretados em cima com S. Vão tudo se lascar, até porque nós não temos tempo pra namorar. Bando de chifrutos. Ah, eu sou menino. Ai, meu Deus do céu. Ai, esse vídeo aqui vai ser muito bom. Vambora. Todos que jogaram Fortnite jogaram ou também jogam esse jogo de corno. Que o jogo que nem você dia, eu jogo FF. Todos que jogaram Fortnite jogaram ou também jogam esse jogo de corno. Que o jogo que nem você dia, eu jogo FF. Todos que jogaram Fortnite jogaram ou também jogam esse jogo de corno. Que o jogo que você... O Rodrigo falou assim, vai tomar no... Só isso, só. Pelo menos ele é educado, né? Não falou palavrão nem nada. Só falou, vai tomar no... Gostei, gostei. Valeu, Rodrigão. Tu é brabo. Ó, o Adelso falou assim, vai tomar no... E o forte lixo que copiou o melhor jogo do mundo, que é o Free Fire. Exatamente. O nosso forte lixo que copiou tudinho. Papo reto. Fala do meu Free Fire pra você ver. Fala... Fala do meu Free Fire. Deixa eu encher uma porrada. Calma aí, Clon. Eu comecei a ler isso aqui e já me deu um reboliço na cabeça. Vamos lá, o Deus mandou pra nós. Agora eu sei porque as pessoas falam que o Free Fire é de corno. Pelo simples fato de ter mais jogadoras femininas e a gente... Começa a gadear e a gente só estamos sendo homens. Agora no forte é outra coisa. Nem vou falar que só vai dar muito hate nesse comentário. Sim, mano. Você está extremamente certo, velho. Vai gadear que você está muito certo. Ou beta, papai do céu. Que todo jogador de Free Fire seja menos beta esse ano. São bem mais de seis coisas que o Free Fire copiou. Free Fire é corno. Esse aqui é o hate de Free Fire. Também temos isso aqui. Temos muito hate de Free Fire aqui também, família. Mas lembrando, guys. Esse vídeo aqui não é um ataque novamente. Igual aquele vídeo não era, cara. Eu só estava citando ali. Fiz umas piadinhas. E teve gente que não assistiu o vídeo todo. Já foi com maldade na mente. Cara, calma, amigão. Calma. Vamos jogar. Só joga. Só joga. Calma. Sem sentido. O Free Fire não copiou o Fortnite. Se tivesse copiado o Free Fire seria uma bosta. Irmão, nisso aqui eu tenho que concordar plenamente com você. Realmente, graças a Deus. Não está copiando o Fortnite. Se não, o Free Fire estaria... Olha, o Bruno mandou para nós. Como vocês adoram falar mal do Free Fire... Pelo amor de Deus. Véi, cada um tem seu jogo. Uns players preferem a bosta do Fortnite e outros a bosta do Free Fire. Ok, sensato. Não tem diferença. Ai, mas o Fortnite tem eventinho ao vivo. Não deixa de ser uma merda de jogo. Pronto, falei. E sim, eu jogo a... Do Free Fire. Jogo o balda... E se um dia eu quiser jogar Fortnite... O comentário do Zé. Qual é que eu contava... Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto mais de Free Fire, mas o Fortnite não é tão mal. Ok, começou bem. Mas cor não soa os que jogam forte fogo. Ah, mas não dá, não. Não dá. Eu vou explodir, velho. Meu Deus. Primeiramente, o Fortnite nem tem fogueira. Free Fire adicionou primeiro e outras coisas também foram adicionadas no Free Fire. Primeiro. E Fortnite pegou. Então, os únicos copiadores daqui são Fortnite e PUBG. Sim, exatamente, meu amigo. Você está extremamente certo, Maciel. Não fala mal do meu Free Fire, tá entendendo? Não fala mal do meu Free Fire. Mano, é sério isso? E para com essa brincadeira de quem joga Free Fire é corno. Só por causa disso vão me desinscrever do seu canal. Ai, meu Deus. Ó, o mundo louco, louco. Aqui, ele arrumou. Uma desculpa sensata para esse problema aí que o jogador de Free Fire vem enfrentando. Quando você fala que Free Fire é jogo de corno, você quer falar que é tão viciante que você é chifrado. Sua namorada cansa de você e te transforma em corno. Tá entendendo? Sim, eu sou jogador de Free Fire. Ele disse ali. Então, é exatamente isso. Finalmente foi explicado. É que o Free Fire, ele é tão bom que você não consegue dar atenção para a sua namorada. Aí, acaba acontecendo umas coisas meio chatas ali na relação e tal. Então, agora tá explicado. Se o Free Fire fosse um pouquinho pior, não teria todo esse problema. Certamente que sim. O Free Fire não é de corno, é de macho. Ok, guys. A gente pesquisou aqui por corno e achou alguns comentários meio maldosos. Vamos pesquisar Fortnite aqui para a gente ver se tem alguém do Free Fire xingando o nosso Fortnite. Mano, lembrando, esse vídeo teve mais de 5 mil comentários, cara. Então, pelo menos uns mil dali foi hate. Eu tenho certeza disso, velho. Ó, rapaziada, o Pedro fez um comentário aqui interessante, ó. Depois faz um vídeo de coisas que o Fortnite copiou do Free Fire. O que vocês acham, rapaziada? Posso estar trazendo aí, posso pesquisar o que eu encontrar ali. Eu trago para vocês uma parte 2, só que ao contrário, entendeu? Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Então, quem joga Fortnite é um filho da merda. É, mano, gostei desse... Sei lá, velho. O que tá acontecendo aqui, velho? Hum, era para se divertir com o vídeo. Não arrumar guerra. Mas será a Ofor Tenite? Meu Deus. Consegue uma parceria com o Cristiano Ronaldo? Acho que não. Eu também acho que não, hein? Mano! Tem katana no seu jo... Jojinho? Tem prancha de... Peraí, o quê? Tem katana no seu jojinho? Tem prancha? Tem habilidade no seu jojinho? Tem, tem, tem. Rapaziada, eu acho que esse aqui dá para finalizar esse vídeo. Eu não quis pesquisar por palavrões aqui, tipo, xingamentos mesmo, para não ficar pesado no vídeo, vocês vendo os palavrões e tal. Sei que vai ter gente mais nova assistindo também. Os palavrões que teve aí eu vou cortar. Mas, cara, eu posso fazer uma parte 2 disso aqui. Tem, mano, tem 5 mil comentários nesse vídeo. Então, dá para tirar bastante coisa daqui. Dá para eu pesquisar por palavrões, se vocês quiserem. Aí eu colocaria o vídeo mais 18, talvez mais 16, não sei. Vou pensar ainda se eu for fazer. Mas, cara, simplesmente insano esse vídeo aqui. Eu gostei demais de ler esses comentários. Rachei o bico aqui. Rapaziada, não tem treta, não tem nada, cara. Cada um joga seu jogo, é uma brincadeirinha. Do mesmo jeito que tem muita gente que fala que jogador de Fortnite é kid, sei lá, mano. Eu li vários comentários assim. Calma, mano. Calma, calma. É brincadeira. Like. Dá like aí. Se inscreve aí. Valeu, irmão. Se você é novo, já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo aqui no canal de Fortnite. O canal aqui é de Fortnite, não é de FreeFast. E não fala mal do meu Free Fire. Não fala mal do meu Free Fire.